O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É, parece que a situação vai ficar um pouco mais complicada para a Activision Blazer. Desk é uma das maiores companhias do mundo dos games, uma das maiores publishers e produtoras dessa indústria. Está sendo o foco agora de um processo que com certeza pode mudar muita coisa dessa empresa que a gente conhece tão bem. A gigante responsável por franquias como World of Warcraft, Call of Duty e Diablo agora está na mira do governo, porque o próprio governo da Califórnia está movendo um processo contra a empresa devido a uma cultura de fretboy na qual diversas funcionárias são submetidas a assédio sexual, remuneração desigual e retaliação. Galera, aqui eu falo que vocês é o Leão da Central e agora eu e o White a gente vai passar para vocês as informações e, é claro, debater sobre isso que, para mim, de longe, é um dos maiores absurdos, é uma das maiores bombas que eu já vi da história da Activision Blizzard e que, honestamente, chega a ser vergonhoso e nojento considerando que isso está acontecendo em 2021, né, cara? Não é nenhuma coisa de 40 anos atrás, é uma coisa, tipo, hoje em dia, velho. Parar para pensar que esse tipo de coisa ainda rola hoje em dia é triste demais, cara. A Blizzard já vem... Activision Blizzard, né? Vamos juntar as duas, né? Já vem há muito tempo fazendo muita besteira, né? Desde aquela época, quando começou as demissões em massa, lembra? Que eles demitiram 800 e tantos funcionários com a justificativa que iam melhorar o trabalho, realocar as pessoas, só que aí vão lá e dão um bônus milionário para o CEO, tá ligado? A Blizzard censurando quem está lutando pela liberdade no seu país para poder fazer parceria com a China, né, continuar vendendo lá. Então, o caso de Hong Kong foi um absurdo também. Então, a Blizzard e a Activision vêm ano após ano com as suas franquias perdendo relevância, principalmente a Blizzard, né? E também extra, né? Nos bastidores a gente está vendo muita coisa ruim acontecer lá. E isso aqui é só mais uma acusação agora pesadíssima que, sinceramente, se tudo isso aqui for verdade, a Blizzard e a Activision estão muito ferradas. Cara, e só de ler aqui esse processo é vergonhoso, é nojento. Você vai entender o porquê, galera. Olha só, o que está acontecendo é que o Departamento de Trabalho e Moradia da Califórnia está movendo uma ação judicial contra a Activision Blizzard. De acordo com o órgão estadual, foi feita uma investigação de dois anos sobre a empresa discriminando funcionárias do sexo feminino em termos de condição de emprego. Isso inclui remuneração, que é o salário, designação, que é a sua função na empresa, promoção, que é você ir para um cargo melhor e demissão, no caso, elas são liberadas por diversos motivos bizarros. A liderança da empresa aparentemente falhou sistematicamente em tomar medidas para prevenir essa discriminação, prevenir esse assédio, prevenir essa retaliação e agora está na hora de punição contra a Activision Blizzard. De acordo com essa reclamação, que foi apresentada na terça-feira, na última terça-feira, no Tribunal Superior de Los Angeles, as funcionárias representam cerca de 20% da força de trabalho da Activision Blizzard. E de acordo com diversas testemunhas e diversas investigações, as funcionárias da Activision Blizzard são sujeitas a uma cultura generalizada de trabalho de frat boys. Frat boys, para você que não sabe, seriam rapazes de fraternidade. Lá nos Estados Unidos, galera, em universidades, em faculdades, existe uma coisa chamada fraternidade. São como se fossem clubes ou grupos de estudantes e nesses grupos, homens e mulheres convivem juntos porque os dormitórios lá são separados. Inclusive, nas universidades lá na gringa, os alunos dormem no campus, eles vivem no campus. Então, acaba rolando uma organização, acaba rolando essas fraternidades em que grupos de pessoas passam anos e anos juntos tanto para poder competir em diversas modalidades de esportes, tanto para poder levantar projetos próprios, quanto para simplesmente ter uma comunidade junta deles, própria deles, com amigos e tals. A questão é que o termo frat boys refere a garotos de fraternidade que não estão ali porque são, sabe, amigos e tratam uns aos outros bem. São aqueles babacas. Sabe aqueles clássicos babacas de filmes em que a gente vê os caracusão batendo nos outros? É, aqueles cusão que quer ficar pegando todas as minas, aqueles cusão que adora fazer trote em novato. Então, frat boys refere a isso, uma comunidade de babacoides que ficam, né, assediando os outros, que ficam humilhando os outros, que ficam sendo babacas. E aí o termo frat boy é também utilizado para o espaço de trabalho. No caso, né, um grupo de pessoas que ficam se acobertando enquanto eles ficam fazendo diversas coisas péssimas e de ondas, como o próprio assédio, como o próprio maltrato, né, no ambiente de trabalho e ficam se acobertando caso alguma coisa dê errado. Fora isso também, é dito que haveria também um grande caso de rastejamento de cubos, que no caso seria o quê? Nos Estados Unidos, em diversos escritórios, a gente tem aquelas, aqueles cubículos, tá ligado? Em que cada funcionário tem um quadrado, assim, ao redor dele é o espaço de trabalho dele e ele não se comunica com as outras pessoas ao redor. No caso, o cubo crawling seriam mulheres que ficariam andando entre todos esses cubos, entre todos esses escritórios, entregando papéis, entregando coisas, sendo auxiliares. Uma secretária, né, no caso? Isso, só que secretária de um escritório inteiro. Como se fosse, tipo, uma garçonete dos caras, tá ligado? Ajudando os caras no que eles pedem. E aí, no caso, isso iria se referir a uma cultura em que as mulheres são obrigadas a ficar, né, tomando atitudes em que elas têm que ser assistentes desses cubos e aí as pessoas nos cubos ficam, é claro, assediando elas. Ficam falando da roupa dela, ficam, né, passando a mão nela, ficam se aproveitando do fato de que, vira e mexe, tem que passar uma mulher ali pra ajudar eles. E isso, cara, é muito nojento. É extremamente nojento. É dito também que os funcionários, homens, da Activision Blizzard, abre aspas, bebem grandes quantidades de álcool enquanto se arrastam por vários cubículos nos escritórios e frequentemente se envolvem em comportamentos inadequados com as funcionárias. A agência alega também que os homens ficam jogando videogame durante a jornada de trabalho e delegando responsabilidades às funcionárias, que acabam, né, sofrendo de brincadeiras sexuais e os homens também ficam brincando abertamente falando sobre coisas como estupro entre outros crimes hediondos. Meu amigo, ainda tem muito mais coisa pra passar, mas, tipo, só parando aqui pra eu fazer uma análise, pensa que é absurdo você, como uma mulher, ter a oportunidade de trabalhar no Activision Blizzard, que pode ser uma empresa que você respeita muito, que você tem muita paixão, que você cresceu jogando jogos da Blizzard e quando você entra, você acaba se submetendo a o quê? A trabalhar, a ser assistente de vagabundo que fica bebendo álcool jogando videogame, né, e te assediando, brincando, falando de coisas, tipo, estupro, que nem brincadeira é, né, falando de estupro com você, falando de um monte de coisas desconfortáveis, falando de sexo com você, sendo que, cara, como é que em 2021 ainda tem imbecil apoiando uma coisa dessas? Ainda tem companhia defendendo vagabundo que faz uma porra dessas? Inaceitável, cara. Eu fico mal só de ler essa porra. Inclusive, pensa o mental dessas pessoas trabalhando lá, né, tem um relato aqui inclusive nessa matéria que uma mulher teria se matado por causa disso. Teria tirado sua própria vida porque não tava aguentando trabalhar dentro da Activision Blizzard. Vocês têm noção disso? Cara, isso aqui é muito pesado, velho. E outra, a galera lá do World of Warcraft também tem aqui um relato que eles estariam, tipo, mano, batendo na bunda delas, né, assediando esse tipo de comportamento. Como você disse, piadas sobre estupro. Que porra é essa, velho? O que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, inclusive, até já vou citar aqui agora. Ontem eu tava lendo bastante relatos na internet e a repercussão disso tudo e eu vi muita gente atribuindo isso ao fato de serem empresas de games, né? Ah, olha lá, tinha que ser uma empresa de game mesmo fazendo... Cara, pessoa ruim tem em todo lugar. E você acha que é só nas empresas, nos estúdios de games que acontece esse tipo de comportamento? Ou em todas as empresas tem pessoas idiotas? Se eu não tivesse babaca, assediador em empresa de filme, empresa normal, executiva, mano, infelizmente tem babaca assim em tudo quanto é lugar. Pode brotar um assediador arrombado em qualquer ambiente de trabalho. É por isso que é importante, né, esse tipo de processo, esse tipo de investigação. Isso daqui não é só uma reclamação, isso daqui não é só um caso isolado. Isso daqui é dois anos de investigação com diversos relatos e infelizmente diversos casos, né, registrados desse tipo de cultura rolando na Blizzard. Então é um caso extremamente sério, é um caso que deve ser levado, né, muito, muito ao pé da letra em questão de processo e eu espero que rola algum tipo de punição. Inclusive, uma coisa que eu acabei não citando aqui também é que existem relatos também de diversas funcionárias que mereciam promoção de acordo com todos os termos contratuais, deveriam, né, ter sido promovidas e não foram promovidas pela possibilidade de gravidez. Olha só que absurdo, os caras não promoveram uma mulher, né, que merecia estar numa posição melhor simplesmente porque ela poderia vir a engravidar em algum momento. E tu sabe por que isso acontece, né? Cara, que absurdo, velho. Tu sabe por que isso acontece? Por quê? É, porque o cara que é dono da empresa, ele claramente tem uma leve predisposição de contratar ou dar uma promoção para um homem, porque se a mulher pega e tem um filho, ele vai ter que continuar pagando todos os salários, benefícios, enquanto ela vai ter o tempo dela para ter o filho, né? No caso, ela fica de folga, ela fica de licença, isso, e a empresa tem que ficar bancando enquanto a mulher fica de repouso. Então, no caso do empresário, é muito mais vantajoso você não ter a mulher no trabalho, porque ela pode a qualquer momento ter que ter uma licença e você continuar tendo que manter ela. É isso. Cara, que absurdo, velho. Olha que ponto chegamos, tá ligado? Olha que ponto chegamos. E é uma companhia que já não tem mulher. É 20% só de mulheres no ambiente de trabalho. E os caras ainda me fazem uma coisa dessas. Olha, eu sei que é óbvio, como a gente tem que sempre falar, isso daqui é... Acusação, né? É um processo que está rolando, tem investigação, tem acusação, mas até que o processo acabe e eles, de fato, sejam punidos, não dá para afirmar com 100% de certeza que isso está rolando. Mas pelos falatos que a gente está vendo aqui, pelo fato de que o próprio, abre aspas, o Ministério Público lá da gringa, né? Porque em tese seria o similar ao nosso aqui, né? Como o próprio governo está tendo que tomar uma atitude dessas, eu já considero que pelo menos grande parte do que está rolando aqui realmente é verdade. Se não, tudo que está rolando aqui é verdade. E cara, eu fico tipo enojado, enojado em ver um tipo de coisa dessas rolando. É triste, é triste. parar para pensar que em 2021, numa geração que é para a gente ser tão mais respeitoso, igualitário, ter oportunidades iguais para ambos os sexos, ainda tem empresa vagabunda apoiando esse tipo de coisa. Ainda tem empresa permitindo que vagabundo fique assediando mulher no ambiente de trabalho, fique ali denegrindo mulheres no ambiente de trabalho. E como você falou, né, cara? Teve até a história de uma funcionária que acabou se matando devido a uma situação da Blizzard. Pelo que eu estava vendo aqui, era alguma viagem de trabalho, alguém tirou fotos dela nua e começou a compartilhar as fotos dela nua para outros funcionários. Pensa o mental dessa mulher, cara. Meu Deus, é hediondo, só lê isso daqui. Você vai para uma viagem de trabalho, você espera o mínimo de comprometimento com a companhia, você espera o mínimo de respeito das outras pessoas. infringem a sua privacidade, tiram fotos de você pelado e ficam te espalhando pela companhia, cara. Meu Deus! Pensa voltando de viagem depois no escritório, todo mundo olhando para você. Nossa, cara, que horror, cara. Que horror. Eu me sinto mal pelas mulheres que trabalham na Blizzard. Eu me sinto mal. E quantas outras mulheres também não devem passar por coisas semelhantes em outros estúdios, em outras companhias. Então, porra, cara, eu realmente espero no fundo do meu coração que esse processo prossega com toda a força, que mais investigações sejam feitas e que os responsáveis sejam punidos. Porque precisa de mudança sim, cara. Precisa de mudança sim. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas informações pesadíssimas e tristes aqui da Activision Blizzard, eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião em relação a isso? Já ouviu casos semelhantes em outras companhias, em outros escritórios? Como que está a situação no trabalho atual, se você já teve alguma experiência no caso? Deixe a sua opinião e o seu relato nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!